Música Conversar sobre problemas de saúde nunca foi prioridade para os homens. Ir ao consultório médico então fica bem mais difícil. Por isso trouxemos para debate aqui no programa de hoje um assunto quase tabu nas rodas de conversa entre amigos. Câncer de pênis. O médico oncologista Sandro Cavalero fala pra gente sobre sintomas, diagnóstico precoce e tratamento. Ele também vai responder sobre as dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Doutor Sandro seja bem vindo ao programa prazer enorme poder lhe rever. Vamos lá. Como é que a gente faz a primeira detecção do câncer de pênis? Bom, primeiramente boa tarde a todos, boa tarde Vanessa. Mais uma vez parabéns pela iniciativa da gente levar assuntos tão importantes como este e que muitas vezes, como você bem mencionou, são verdadeiros tabus. Veja, o sexo masculino, os homens, é na verdade um pouco muito difícil de ser trabalhado. Porque você mesmo citou que nas rodas de amigos dificilmente é citado. Eu até faço um desafio a todos os homens que estão escutando a gente, tá? Talvez um ou outro possa ter falado numa roda comigo, etc., sobre câncer de próstata. E que deveria ser falado sempre, porque é um dos mais incidentes no mundo. Mas sobre câncer de pênis dificilmente alguém deve ter falado. E isso gera um transtorno enorme, porque como você falou, como é que eu posso diagnosticar inicialmente? Até isso as pessoas não sabem. E como todo e qualquer câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. Como é que eu posso diagnosticar precocemente um câncer de pênis? Bom, qualquer lesão que apareça no pênis. Seja na glande, no corpo, no prepúrcio que é a pele que cobre a glande. Qualquer lesão, uma ferida que não cicatriza, uma verruga, às vezes apenas uma mancha. Quando a gente encontra alguma secreção também envolvendo esta mesma lesão. Isso é motivo de imediatamente você procurar um especialista, no caso urologista. O grande problema é que é nesse ponto que vem todo o nosso tabu e todo o nosso bate. Dificilmente os homens procuram inicialmente logo a ajuda de um especialista. Com certeza. Apesar de não ser tão frequente, o câncer de pênis é mais incidente aqui nas regiões norte e nordeste. Quais os fatores que explicam essa situação? Pois é, Vanessa. Então, assim, realmente ele não é tão frequente. Mas não é tão frequente quando a gente fala em relação a outros tumores. Como bem falei, em relação ao tumor de próstata e etc. Mas são esperados aproximadamente por volta de 2 mil novos casos todos os anos. Então, imagina, são homens que até dezembro do ano passado estavam saudáveis e até dezembro deste ano vão ser diagnosticados com câncer de pênis. Então, assim, é raro? É. Quer dizer, não é frequente? Não é frequente. Mas longe de ser uma doença rara. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente que a doença não é tão rara. Então, quando você tem uma lesão, deve procurar imediatamente o especialista. Bom, e qual o fator que leva a gente a ser um dos recordistas nacionais de câncer de pênis? Norte e Nordeste são muito mais frequentes. E na região Norte, o Pará está entre os mais incidentes e com maior mortalidade. Então, são basicamente os fatores de risco. Principalmente, infecção por HPV. Então, por isso que também nas campanhas de vacinação contra HPV, que a gente fala muito nas mulheres por causa do câncer de colo uterino, os meninos estão sendo vacinados também por essa importância que o HPV causar. E principalmente, a má higiene. E quanto que ocorre essa má higiene, então, em relação ao pênis? Principalmente, não exclusivamente, mas principalmente nas pessoas que têm um excesso de prepúrcio. Aquela pele que cobre a glande. E muitas vezes, é o que a gente conhece também, uma dificuldade de expor a glande é a fimose. Então, os pacientes que não operaram fimose quando indicado, na verdade, tem uma dificuldade de exposição da glande. Então, fica difícil a higiene. Então, essa falta de higiene ao longo do tempo, também é uma das principais causas de câncer de pênis. Então, a orientação ideal seria, primeiro, as crianças nessa fase entre a infância e a puberdade, buscar a vacinação contra o HPV. E segundo, uma busca por um médico e orientação para que esse excesso de pele, o excesso de prepúrcio, ele venha a ser feito a cirurgia de fimose. É necessária essa cirurgia para todos os meninos, doutor? Perfeito, Vanessa. Então, você elencou muito bem. Vacinação para a gente prevenir o HPV e a cirurgia, sim, de fimose. Então, todo paciente que tiver a fimose, veja bem, a gente tem duas situações. Eu tenho a fimose em si, onde a gente tem como se fosse um anel fibroso e eu dificulto a exposição da glândia. A glândia acaba não saindo daquele excesso de pele. E existem pessoas que têm apenas um excesso de pele, mas não têm a dificuldade na exposição. Bom, os dois têm indicação cirúrgica. Fimose, sempre. E o excesso de prepúrcio, mas sem a dificuldade, não é sempre. Mas seria bom, porque facilita muito a higiene. Agora, lógico que eu tenho outros fatores que você pode investigar até na internet que possam justificar também o aumento da incidência de câncer de pênis. Mas isso está diretamente ligado à falta de higiene. Então, por exemplo, HPV. Você não utilizar preservativo, porque você aumenta a chance de contagem com HPV. Promiscuidade. Porque quanto mais parceiros você tem, maior a probabilidade de ter HPV. Quando a gente fala de... E isso também você acaba, teoricamente, vamos usar uma palavra até para entender melhor. Você acaba deixando o pênis mais sujo com maior dificuldade de limpeza também. Então, todos os outros fatores de risco vão acabar englobando geralmente ou infecção de HPV ou a higiene. Perfeito. Já temos participação do público para o senhor. Vamos lá. Joaquim. A Nazilda do Guamá pergunta, meninos, ou seja, crianças, podem sofrer esse câncer? Perfeito, Nazilda. Assim, a gente até brinca dentro da medicina que na medicina e no amor tudo pode acontecer. Então, a gente nunca vai dizer nem nunca nem sempre. Entretanto, como eu levo tempo e muito tempo para que ocorra as alterações necessárias a desenvolver o câncer de pênis, perdão, seja pelo higiene ou pelo HPV, é extremamente raro as crianças e até mesmo adolescentes. A Vanessa citou muito bem, é muito mais frequente, acima de 50 anos. A gente pode encontrar um pouquinho mais cedo. Mas esse é onde a gente espera. Se uma criança vem com qualquer alteração dessa, é mais provável que a gente identifique outras doenças do que um câncer de pênis em si. Perfeito. Mais participação do público. O João Lima, do Telégrafo, pergunta, qual é o jeito certo de lavar o pênis? Boa pergunta. Perfeito. A gente fala exatamente, e a nossa função aqui é exatamente acabar com o tabu. E é para perguntar mesmo. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. Olha só, uma pergunta tão importante, porque a gente está falando aqui, uma boa higiene, uma boa higiene, uma boa higiene. E alguém pode ter uma dúvida. O que é essa boa higiene? Como é que lava? Como é que lava? Exatamente. Bom, você tem o corpo do pênis, a glândula, e você tem o prepúcio, que é essa pele que cobre o pênis. O jeito correto é expor completamente a glândula. Então, toda vez que você for ao banho, tem que expor completamente a glândula e fazer a limpeza com água, sabonete, normal e etc. Então, toda vez que eu for no banho... Aqui a gente tem menos dificuldade. Existem alguns países que as pessoas costumam tomar banho uma vez por semana ou mais. Aqui, teoricamente, todos nós tomamos banho todos os dias. Então, pelo menos uma vez ao dia, então é essa. Então, não precisa de produto especial. Veja o quanto é simples a gente prevenir uma doença extremamente mutilante. Então, é a água do chuveiro, o sabonete que você utiliza. É expor completamente a glândula e lavar com água. Em português, claro, doutor. Esfolar, friccionar, colocar o bichinho com a cabeça toda para fora é essencial para a higiene, é isso? Exatamente. Existem alguns produtos específicos, não é específico, que você vai encontrar lá para a higiene íntima. As mulheres conhecem muito bem. Mais uma vez, as mulheres dão um banho em relação a esse conhecimento quando comparado aos homens. Mas existem sabonetes de higiene íntima, etc., que também podem ser utilizados. Mas se você não souber, não quiser, água e sabão, e com esse termo brasileiro correto, é esfolar o pênis, deixar ele completamente exposto e lavar com água e sabão. Perfeito. Qual é a relação, doutor, deste tipo de câncer com as infecções sexualmente transmissíveis? As ISTs? Pois é. As ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, é um grupo enorme de doenças que podem ser transmitidas pelo sexo sem preservativo. E o HPV é uma IST. Então, a relação do câncer de pênis, ele se dá com o HPV. Agora, olha que coisa legal, coisa importante. Da feita que você previne uma infecção por HPV, você está prevenindo câncer de pênis? Ok. Mas você está prevenindo várias outras doenças que não têm relação com o HPV, mas têm a sua importância clínica. Tipo, por exemplo, o mais comum que todo mundo conhece, por exemplo, gonorreia. Então, você acaba prevenindo também, ao mesmo tempo, isso. Então, por isso que é a nossa importância de a gente levar essa informação, de prevenir como um todo as infecções sexualmente transmissíveis. Mas se você quiser falar só de HPV, qual é a prevenção? O uso de preservativo é esse. E você previne todas as outras ISTs também. Mas relação direta é o HPV. E como é feito o rastreamento da doença, doutor? Pois é, esse que é o detalhe. Ao contrário de outros cânceres, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, que inclusive nós estamos no março azul marinho, que é o mês dedicado à prevenção, à conscientização do câncer de intestino, que existem exames de rastreamento, o câncer de pênis não tem. Não tem nada recomendado. Então, a gente depende do paciente realmente diagnosticar. Daí a importância gigante de programas como o Sem Censura Parar, de levar essa informação, porque a gente depende da pessoa. Então, e você imagina, até mesmo o quanto é difícil, porque quando a gente fala de procurar um médico, quando o homem procura, ele ainda vai procurar ou um clínico, ele não vai no urologista, dificilmente o clínico vai fazer esse exame, que deveria, mas acaba não fazendo. Então, a gente depende muito realmente do paciente. E quando ele encontra qualquer coisa anormal, frisar bem, mancha, ferida, verruga, secreções, procurar especialista. Pronto. E não havendo esse diagnóstico visual, se ele sente dor no ato sexual ou na masturbação, ele também deve investigar? Perfeito, Vanessa. Assim, o câncer de pênis, na sua grande maioria, ele é visível. Então, a gente consegue perceber. Porém, eu tenho vários outros problemas. Isso que é legal quando a gente fala, a gente fala de umas recomendações que são meio gerais, porque, se você fala uma recomendação para câncer de pênis, uma recomendação para câncer de próstata, uma recomendação para câncer de mama, uma para pulmão, a pessoa vai esquecer tudo. Então, a gente vai dar o geral que você acaba prevenindo e aumentando taxas de cura em todos os tumores. Quando a gente encontra essas alterações, normalmente, pode ter relação com câncer de pênis, sim, mas a grande maioria não vai ter relação com câncer de pênis. Porém, pode ser câncer de testículo, pode ser câncer de próstata. E isso eu estou falando apenas de cânceres. E a gente tem as alterações benignas. Então, qual é a melhor recomendação? Isso as mulheres, mais uma vez, as mulheres realmente dão um banho nos homens. A recomendação é, você sentiu coisa diferente? Você não está, você nunca foi assim? Você não tinha dor na relação sexual, na masturbação? Você, ou até mesmo esperma na hora de sair, uma coloração diferente, mais avermelhada, etc. Querido, pode não ser nada, mas deixa que o médico fale para você que não é nada. Deixa que ele vá lá e diga, olha, não é nada, pode ficar despreocupado. Mas procure um especialista. Então, qualquer coisa anormal, procure um especialista. Excelente. Mais pergunta do telespectador. A Nazilda do Guamá pergunta, por que os homens não costumam ir ao médico com tanta frequência quanto as mulheres? E como incentivá-los? Boa, Nazilda. Pois é, Nazilda. O dia que você descobrir isso também, por favor, compartilhe com a gente, que a gente precisa dessa informação. Nazilda, você falou uma verdade absoluta. Inclusive, por exemplo, a gente tem duas campanhas, várias campanhas, mas duas que são muito bem divulgadas. E o Novembro Azul. O Outubro Rosa é relacionado ao câncer de mama, e o Novembro Azul é relacionado ao câncer de próstata. E tem aqueles lacinhos, né? O Laço Rosa, do Outubro Rosa, e o Laço Azul, do Novembro Azul. E tem uma imagem que é maravilhosa, que é um Laço Rosa puxando pela mão o Laço Azul e dizendo, ah, nosso dia a dia, o homem não vai realmente no médico. E como é que a gente tem que estimular? O homem só vai no médico a lidar com alguma coisa. Então, o que a gente realmente tem que fazer? É isso, às vezes a gente depende da esposa, a gente depende da filha, a gente depende dos vizinhos. A gente tem altas taxas de cura, se a gente procurar precocemente o atendimento médico. Então, assim, o porquê, Nazilda, é individual. Vá perguntando por cada um. A maior parte é tabu. Uns vão dizer que não gostam, uns vão dizer, ah, porque a famosa frase horrível, quem procura acha, que bom que a gente acha, e acha no início. Mas, se eu pudesse resumir em um, eu diria, perdão pela palavra, mas é cabeça dura. É isso, o homem é cabeça dura, é só isso. E a gente tem que pegar e levar para o médico mesmo. Tem mais participação do público. O professor Maru Rocha, ele pergunta, a maioria dos recém-nascidos apresenta uma forma fisiológica de fimose, que pode desaparecer com o crescimento da criança sem a necessidade de fazer uma cirurgia? Interessante. Muito bom, professor, Mário. E sim, sim. Então, existe tanto, existem duas coisas, existe a fimose e existe a aderência, bom, eu tenho até que balando prepucial, é como se o prepuço ficasse mais colado na glândula. Na glândula, tá? Um tratamento com uma pomada e a gente vai fazendo a exposição da glândula, isso a gente faz por 10 dias, se não resolver, a gente faz por mais 10 dias e muitas vezes se resolve. Então, não é toda que é indicada na criança. se a pessoa chegar à adolescência e aí, quando operar a fimose, isso é uma discussão entre os especialistas, entre os urologistas. Alguns dizem que quanto mais cedo operar, melhor, mas esse mais cedo, depois dessas medidas, tá? Então, eles falam com os meninos com 4, com 5 anos, outros dizem que é melhor esperar até os 9, 10 anos. Então, ainda é uma discussão em qual o melhor momento de operar. Mas, corretíssima essa observação, existem as fimoses que desaparecem e existem fimoses que são tratadas clinicamente, pomada, exposição, mas isso tudo é feito na infância, nas crianças pequenas ainda. Depois que atinge uma certa idade, depois dos 7, 8, 10 anos, dificilmente a gente consegue reverter uma fimose que não seja cirurgicamente. Doutor Sandro, o câncer de pênis tem cura? E como é feito o tratamento? Maravilhosa essa pergunta de cura. Que eu até, às vezes, a gente fica até meio receoso quando divulgam, às vezes, na mídia. Ah, descobriram a cura do câncer. Isso dá uma audiência gigante, isso vem de revistas e etc. Mas a cura do câncer já está descoberta há muito tempo. O que a gente está fazendo é curando cada vez mais pacientes. Então, falando de pênis, tem, como todo e qualquer câncer diagnosticado precocemente. E qual é o nosso grande problema no câncer de pênis? É esse diagnóstico precoce. Foi feito um trabalho pelo Inca, só para você ter uma ideia. Diagnóstico precoce, quanto mais cedo eu procurar, melhor. A média, a média do paciente, depois de identificar uma lesão no pênis, procurar o especialista, gira em torno de um ano. E isso eu estou lhe falando média, ou seja, 50% dos pacientes demoram mais de um ano, mesmo sabendo que tem uma ferida, que não cicatriza, e não procura o médico. Então, taxas de cura são altíssimas, desde que é diagnosticado precocemente. E é isso que a gente tem que brigar para que seja diagnosticado precocemente. Como é feito o tratamento? O tratamento inicial, ele é cirúrgico, onde você retira apenas a lesão. E eu acho que talvez aqui esteja onde a gente tem que colocar mais medo no homem. Porque quanto mais avançado a doença estiver, maior a cirurgia será. Então, ao invés de eu tirar apenas a lesão, com meio centímetro de margem de segurança que a gente fala, pode chegar ao momento de eu ter que amputar o pênis. A gente tem que tirar o pênis. E muitos homens, acredite, já vir isso no consultório, a gente tenta de todas as formas, e dizem que preferem morrer do que amputar o pênis. Então, assim, é algo extremamente dramático. Por isso que a gente fala que é muito mutilante a cirurgia. E daí, mais uma vez, a importância da gente diagnosticar para com a ciência. Se eu diagnosticar na hora que aparece a lesão, pronto, acabou. É como se fosse uma biópsia. Você tira e está resolvido, o paciente está curado. E nos casos mais avançados, obviamente, a gente tem quimioterapia e radioterapia, mas apenas nos casos bem mais avançados. Maravilha. Doutor Sandro, nosso tempo já está chegando ao final, e eu tenho só uma última pergunta para o senhor, do telespectador. Vamos lá. O Paulo de Sanbras pergunta, o pênis não endurecendo tem relação com o câncer de pênis? Olha, boa pergunta. Sim. Na verdade, são as disfunções sexuais. Eu vou falar de uma forma como disfunções sexuais. Na verdade, o não enrijecimento do pênis não tem relação com câncer de próstata. Câncer de pênis, perdão. Entretanto, problema existe. Então, a gente tem que procurar o especialista também para saber se é apenas uma disfunção sexual, então é a função que não está adequada, ou se tem algum problema orgânico. E, por exemplo, o câncer de próstata e testículos podem vir acompanhados também disso. Mas a gente aproveita para se despedir e primeiro para agradecer demais a sua participação e todos os esclarecimentos a respeito do câncer de pênis. Quem sabe em breve a gente traz o assunto para tratar aqui diretamente em nosso bate-papo ao vivo pela TV Cultura. Muito obrigado e será um prazer estar aqui e de preferência presencialmente. e até amanhã! E aí Legenda Adriana Zanotto